Boa noite, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos, queridos seguidores do GEP, do Grupo Espírita Paulo e Estevam, sejam todos bem-vindos, Beatriz, Sirlane, Cailine, boa noite, Jauma Moraes, oi Malu, boa noite, Rodrigo Caracas, Jan Ribeiro, Cláudia, Carla, Luiz Escafa, boa noite, Giovanni Murta, boa noite, Sirlane, Verônica, sejam todos bem-vindos, Cristiane, boa noite, Igor, Érica, uma rosa pra você também, Gerardo, Nicélia, Sônia Assunção, sempre presente, boa noite, Verônica Diniz, Daniel, Paulo, Patrícia, Carolina Miranda, Laíse, Carmen, Juciara, muito boa noite, gente, sejam bem-vindos a mais uma live do Grupo Espírita Paulo e Estevam, a live do Evangelho, as lives do Evangelho acontecem todas as quartas e quintas-feiras, aqui no Instagram, às 20 horas, dia de sexta, nós temos a live da palestra, é um convidado que vem fazer uma palestra pública, que era um evento que já acontecia no JEP, né, todas as sextas e agora a gente trouxe aqui pro Instagram devido ao momento em que nos encontramos. Boa noite, Silvia, Liliana, Farias, boa noite vocês, sejam bem-vindos, vamos nos acomodando, né, nos aquietando aqui um pouquinho, pra fazer uma reflexão em torno do Evangelho. E dia de domingo nós temos também sempre um convidado agora que está vindo, porque também funciona no JEP quando as portas físicas estão abertas, a evangelização infantil e o Evangelho dos Pais, e aí temos uma atividade também no domingo de manhã. As outras atividades que são fechadas, os grupos também estão dando continuidade, os estudos sistemáticos da doutrina espírita estão acontecendo com as pessoas em suas casas, é o que nós podemos fazer. Oi Suzana Nocrato, bem-vinda, boa noite, você também. E aí a gente vai dando os avisos, enquanto vocês vão chegando, Rejane, fique à vontade, vamos dar aqui alguns avisos sobre o que está programado ainda pra essa semana, na verdade, até domingo aqui no Instagram do JEP. Amanhã, dia 25, nós teremos live do Evangelho com Fabiano Lobo, capítulo 10, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele falará sobre a indulgência. Na sexta-feira, também 20 horas, palestra com um convidado de Pernambuco, Frederico Menezes. O tema, o sentido das calamidades. Frederico Menezes já esteve falando em congressos espíritas aqui do Ceará, é convidado no Brasil inteiro e vai estar aqui no JEP ao vivo, sexta-feira, às 20 horas. Domingo, às 10 horas da manhã, um outro convidado também de fora, vai ser dessa vez um convidado de Minas Gerais, Carlos Baccelli. Espiritismo e pandemia será o tema de sua live. Ele é o autor de várias obras espíritas, uma das mais famosas é Vigiai e Orai. Então, vocês têm aí várias opções de se manterem conectados ao Grupo Espírita Paulo e Estevam, fazerem os seus convites para que as pessoas conheçam um pouco o que é o JEP, o que é a doutrina espírita, através dessas lives. Olá, seu Jacinto, olá Neuma, oi mamãe, gracinha, bem-vinda. Olá, Elis, Tayane, bem-vinda, querida. Keila, Cacau, bem-vinda também. Sejam todos bem-vindos a mais essa live do Evangelho, que hoje tem um tema muito significativo. Hoje a gente vai conversar sobre perdão. Então, eu vou fazer aqui uma explanação, uma explanaçãozinha inicial, como de praxe, e depois abro para ouvir de vocês, ou melhor, para ler de vocês as suas colocações, as suas dúvidas, para que a gente faça aqui uma interação. É, Cristiane Girão, oi mamãe, é ótimo. Isso mesmo, né? A gente tem que cumprimentar a mamãe em qualquer canto. Não é porque eu estou aqui que ela deixou de ser mãe. Então, ela é sempre muito bem-vinda. Eu também tenho a minha tia, que sempre vem. Eu não vi aqui o nome, a tia Verinha, mas se ela estiver assistindo, oi, tia Verinha. Tem a minha prima também, Cristina, que sempre está presente. Então, aqui eu vou cumprimentando todo mundo. Ivan, bem-vindo. Renan Mourão. E vamos para harmonizar um pouquinho mais, fazer a leitura de uma mensagem. Essa mensagem é do livro Cura Teu Coração. O livro Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira, que foi um trabalhador do JEP. E esse é o meu pai. Ele vive hoje no mundo espiritual. E o nome da mensagem é A Serpente Venenosa. Tem muita relação com o evangelho de hoje. Contente e silencia ante os impulsos. Da raiva, o porta-voz do nosso orgulho. Esse é o teu momento de um mergulho nos rios do perdão, correndo avulsos. Quando sentires fermentando os pulsos, por uma frinça, foge do barulho. Deixa que o entulho cuide de outro entulho, o adubo dos coléricos convulsos. Recorre nesse instante à disciplina das atitudes que o evangelho ensina. Perante o que esbraveja, funga e grita. Na toca de serpentes perigosas, a raiva é uma delas, venenosa. Que pica mortalmente o que se agita. Então, se tem perdão, tem uma raiva, tem uma confusão, tem uma inconveniência, um incômodo. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Por quê? Porque o tema do evangelho está no capítulo 10 de o evangelho segundo o espiritismo, item 15. Instruções dos espíritos. E esta instrução se chama perdão das ofensas. Para quem está hoje chegando pela primeira vez, para quem não conhece a doutrina espírita, o evangelho segundo o espiritismo é uma interpretação espírita do evangelho de Jesus. Ah, vocês espíritas também acreditam em Jesus? Sim, nós temos Jesus como a nossa grande referência, o nosso grande modelo de comportamento. Para a gente, Jesus é um espírito de luz, o espírito de maior envergadura que esteve aqui na Terra, ao lado de outros grandes espíritos também que já estiveram, como Krishna, Buda, mas para a gente, que é ocidental, ele é a nossa grande referência. E diz o espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que é o espírito responsável pelo planeta Terra. Então, não é à toa que, para alguns cristãos, Jesus é tomado como o próprio Deus. Mas para a gente, é um espírito de luz, a nossa grandiosíssima referência de humanidade conectada ao Criador. E aqui, a gente vai falar um pouquinho das passagens de Jesus referentes ao perdão. Quando a gente lê aqui, essas instruções dos espíritos, capítulo 10, repito, item 15, mas tem um pouquinho antes já o item 14, a gente vai lembrando as recomendações de Jesus a respeito do perdão. Então, Jesus várias vezes nos recomenda perdoar aqueles que nos ofende. Ele diz assim, é preciso perdoar 70 vezes 7, mas isso não significa que a gente tem que ficar fazendo a contabilidade quantas vezes já perdoou. 70 vezes 7 é uma referência ao número cabalístico 7, que significa infinito. Infinitas vezes nós devemos perdoar, recomenda Jesus em uma palavra para Pedro. E assim também Jesus faz na oração dominical. A gente quando repete, Pai nosso que estás nos céus, que são as palavras de Jesus nos ensinando a orar, diz, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E aí novamente nós estamos salientando a importância do perdão. E estamos, inclusive, pedindo perdão a Deus por nossas falhas, condicionando-nos a perdoar também aqueles que nos prejudicam, que nos prejudicaram. E Jesus diz ainda que à medida com que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então é muito interessante que a gente perdoe. Mas assim, lendo um pouco essas passagens, vendo aqui o que Jesus falava acerca do perdão, a gente se pergunta, né, será que Deus então faz uma barganha com a gente, que nós seremos perdoados, se a gente perdoar, é uma negociação, então do mesmo jeito que você perdoa, você vai ser perdoado, se você perdoou tantão assim, vai ser um perdãozão, se você perdoou um pouquinho, já vai ser menos perdão. Então será que é isso que Jesus quer dizer, que esse perdão é condicionado, que existe uma troca, que Jesus, que Deus, melhor dizendo, está fazendo negociação com a gente? Então é bem assim, a gente tem que aprender a interpretar essas passagens do Evangelho e a entender um pouco mais o que Jesus está querendo nos dizer, pelo menos tentar entender a profundidade dos nossos ensinamentos, dos ensinamentos de Jesus, ensinamentos que nos são dados. Então a gente sabe que Deus, ele fez leis, as leis que regem o universo, né, a nossa visão de Deus não é personificada, não é uma pessoa, essa é uma visão ainda infantil, é do homem da antiguidade, de Deus como uma pessoa, um ser circunscrito. A nossa visão de Deus é uma visão de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como se diz em o livro dos Espíritos, na primeira pergunta, o que é Deus? Então Deus é essa causa primeira, essa inteligência que está por trás de tudo que existe. E é muito difícil a gente definir Deus, porque nós somos seres finitos, e estamos falando de algo infinito, nós estamos falando de algo ilimitado, nós estamos falando de algo que nós não conseguimos imaginar, porque ainda não temos condições de imaginar. Então nós vamos fazendo associações, interpretando Deus e assim de alguma forma entendendo Deus. Mas Deus se faz presente pelas próprias leis da natureza. E nessas leis da natureza, nós percebemos que todas as ações imprimem reações, que tudo o que acontece vai gerando outros acontecimentos. Então nenhum acontecimento se dá isolado, cada ação tem os seus efeitos, as suas repercussões na eternidade da existência. O perdão é uma dessas ações que vai ter a sua repercussão, assim como a mágoa também. A mágoa, a raiva, o ressentimento também tem as suas repercussões. O que é que nos revelam os Espíritos? Que quando nós temos raiva, quando nós nos enchemos de ódio, nós alteramos a energia que está em torno de nós. Nós estamos mergulhados em energia. As próprias ciências psicológicas, na sua abordagem transpessoal, dizem que nós temos um campo de energia. Esse campo de energia é conhecido como aura, que nós, Espíritas, entendemos como a emanação do perispírito. E esse campo de energia, ele é mobilizado, transformado, a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, quando eu estou com raiva, eu transformo a minha aura, o meu campo de energia. E a primeira pessoa prejudicada sou eu mesma, que estou mergulhada nesse campo de energia. Então, eu estou contaminando com o meu ressentimento, o meu espaço espiritual. E se eu direciono esse ressentimento para alguém, também contamino esse alguém, se esse alguém estiver acessível a essa energia que eu estou emitindo, que eu estou enviando, mobilizando no universo. Como assim acessível? É como se fossem frequências de um rádio. Então, se você está emitindo uma mensagem, só vai captar essa mensagem aquele que sintonizar naquela frequência. Então, se a pessoa estiver sintonizando com essa frequência, ela vai receber aquela energia que eu estou enviando com o meu ressentimento. Portanto, quando a gente tem raiva, quando a gente pensa mal, a gente pensa que não está fazendo mal a ninguém, mas nós estamos transformando a energia em torno de nós e emanando essa energia para o universo. Podemos estar poluindo energeticamente o nosso planeta. Daí a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos. Agora, os nossos pensamentos e emoções são espontâneos. A gente não tem como ficar reprimindo a nossa própria mente. As nossas ações a gente até consegue controlar, mas os pensamentos não. Então, quando a gente tem um ressentimento, uma mágoa, não é tão fácil assim transformar. Vocês concordam com isso, de certo? Não é só eu dizer, ah, eu não quero pensar mal, eu não quero sentir mal, que a gente muda. É algo que nos atingiu, algo que nos magoou, que nos feriu, e nós não conseguimos mudar só porque a gente quer. E aí isso exige o quê? Uma transformação pessoal, um mergulho maior em nós mesmos. O que Jesus quer dizer? Que a gente precisa perdoar para ser perdoado, ou com a medida que a gente mede o outro, a gente será medido. O que quer dizer isso? A gente não perdoar revela o quanto que nós somos compreensivos, o quanto que nós percebemos a nós mesmos como seres falíveis. Quando a gente não perdoa, muitas vezes a gente está se sentindo acima daquele a quem a gente não perdoa. está mostrando o que a gente pensa da gente mesmo. Será que a gente está acima mesmo? E a gente vai ser medido com a mesma medida? Porque se você acha que aquela pessoa não merece perdão pelo que fez, você provavelmente não se perdoará por erros semelhantes, por escorregões semelhantes. Então, na mesma medida que a gente se perdoa, a gente perdoa o outro. Ah, mas não é Deus que perdoa a gente? Deus sempre perdoa a gente. Deus sempre perdoa dando novas oportunidades. Nós é que muitas vezes não nos perdoamos e atraímos situações punitivas porque carregamos culpa dentro da gente. Sabiam? Pois é, quando eu me sinto culpada, quando eu me sinto merecedora de punição por essa mesma energia de culpa que tem em torno de mim, eu entro em frequência, a minha frequência, melhor dizendo, sintoniza com as situações que eu acho inconscientemente, muitas vezes, que mereço passar para pagar aquilo que eu acho que tenho que pagar. Então, eu atraio porque eu não me perdoo. E se eu não sou capaz de me perdoar, eu não perdoo também o outro. Ah, Carolina, eu perdoo todo mundo. Só não perdoa a mim mesmo. Você está mergulhado também em auto-engano. Porque se você não perdoa todo mundo e não perdoa apenas a si mesmo, você se acha melhor do que o resto do mundo. Não, eu? Sim. Porque todas as pessoas merecem perdão, são seres imperfeitos. Mas você, um ser superior, que não deveria errar, errou, não tem perdão. Então, é um sinal de muito orgulho. Vamos baixar um pouquinho a bola e entender que todos nós precisamos de perdão. Inclusive, nós mesmos. Então, o primeiro passo para a gente corrigir algo que fez errado é a gente entender que a gente erra porque é a gente. Porque está num caminho evolutivo, porque vai escorregar de vez em quando, porque é um aprendiz. A postura de aprendiz, a postura de humildade, nos faz enxergar melhor. Quando nós achamos que não temos o que aprender, a gente se fecha e não tem percepções além daquelas que já teve até ali. Nós ficamos, então, sem aprender. Nós nos estagnamos. Mas, se nós temos humildade, reconhecemos que estamos num caminho evolutivo, que temos o que aprender, a gente se abre para ter novas percepções. Então, assim, é interessante como quando a gente perdoa, a gente está informando muita coisa do que se passa em nós mesmos. Aqui na passagem do Evangelho, diz que nem sempre, quando você perdoa com os lábios, você perdoa com o coração. Esse perdão só vale se for do coração. O que quer dizer perdão do coração? É um perdão sincero. Nossa, Carolina, agora que ficou difícil mesmo. Eu não consigo esquecer a mágoa, eu não quero mais passar por aquilo. Perdoar é você compreender, é você aceitar a falibilidade humana, mas não necessariamente você concordar. Você vai compreender, e compreender não é sinônimo de concordar. Então, a pessoa que perdoa não é trouxa. Nós não temos que ser um bando de trouxas no mundo, se colocando no chão, para os outros passarem por cima. E isso não é uma postura verdadeiramente sábia. A postura é a gente não ficar mergulhado em raiva e dar tanta importância ao que nos fazem de mal, a ponto de perder a nossa paz. A gente vai dar um pezinho menor. A sabedoria pede que eu observe o mundo por inteiro. E eu coloque tudo numa balança sensível. Aquela balança que mede os mínimos pesos. E se eu coloco de um lado a ofensa que me fizeram, eu coloco do outro lado as coisas boas que também já me fizeram. E às vezes a gente perde o hábito de olhar as coisas boas. Às vezes a gente se acostuma a supervalorizar o que é ruim. E aí sim, se torna muito difícil perdoar. Porque a gente está com foco no negativo. Então gente, eu vou aqui dar para vocês uma dica que é um exercício. Esse exercício, eu o conheci no livro tibetano do viver e do morrer. É um exercício para fechamento de questões inacabadas. Um exercício de perdão. Vamos tentar fazer isso para a gente ir conseguindo perdoar algo que nos tenham feito. Se você está dizendo assim, ai meu Deus, mas eu não tenho mágoa de ninguém. Ou você não se conhece, ou você tem muito pouca idade, é muito jovem. Porque quem já viveu um pouquinho mais, sim, tem as suas mágoas, tem os seus ressentimentos. Às vezes, os nega, os joga para o inconsciente. E aí você explode colericamente com as pessoas, tem explosões de raiva e não sabe por quê. Por quê? Porque você não admitiu o seu ressentimento. Então a gente não perdoa porque jogou para o inconsciente, porque recalcou, porque esqueceu o que nos fizeram. Esquecimento da ofensa não é a mesma coisa que esquecimento do episódio, da raiva, melhor dizendo. A gente tem que esquecer aquele sentimento, superar, transformar aquele sentimento. Mas o acontecimento a gente vai ter sempre na memória. Então você pode até achar que não tem mágoa, mas passe em revista a sua vida. Se você viver um bocadinho mais, você certamente tem as suas mágoas, tem os seus ressentimentos. Então o exercício, gente, eu vou dizer aqui. Então, como é uma live, ela fica salva depois. Se vocês quiserem fazer esse exercício, eu não vou fazer com vocês porque eu acho que exige um tempo para fazer esse exercício. É algo que vocês têm que fazer sozinhos, é uma espécie de meditação. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão ficar na casinha de vocês, olha, coisa que vocês estão podendo fazer demais nessa época. Vão colocar um lápis, um papelzinho do lado, perto de uma mesa, vão se sentar, para não dormir. Vão fechar os olhos e vão. Primeiro, visualizar diante de você, visualize diante de você a pessoa com quem você teve algum problema. Então, feche os olhos e visualiza essa pessoa. Você vai vê-la com o olho da mente. Tá certo? Vai ver com o olho espiritual. Como ela parece ser para você. Então, você fecha os olhos e visualiza aquela pessoa com quem você tem um problema. Se ela já estiver desencarnado, aí é que você tem que fazer esse exercício mesmo. Porque uma das maiores causas de luto patológico são questões inacabadas com aquele que se foi. Então, você vai visualizar a pessoa ali na sua frente. Feche os olhos. Imagine que essa pessoa passou por uma mudança real. Isso é imaginação. Imaginação, tudo pode. E essa pessoa, ela está mais aberta e receptiva. Ela está nesse momento, na sua imaginação, mais aberta e receptiva para ouvir o que você tem a dizer. Então, procure visualizar nitidamente essa pessoa nesse estágio de abertura e receptividade. Terceiro, sinta no fundo do seu coração o que você acha que você precisa dizer para essa pessoa. Então, você vai imaginar o que você tem para dizer para essa pessoa. E aí, você vai dizer a ela que está nesse estágio de receptividade todos os seus sentimentos, toda a sua dor, toda a sua mágoa. Você vai revelar para essa pessoa agora. Aí, você vai para o próximo passo. Pegar aquela folha de papelzinho que você deixou do seu lado e aquele lápis ou caneta e vai escrever tudo isso que você tem para dizer a essa pessoa. Escreve. Pá, 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 pá. Você escreve. E depois que você escreveu tudo o que você tinha de dizer para ela, que você falei, desabafei. Você vai para o quinto passo. Você vai escrever imediatamente a resposta dessa pessoa. Lembrando, ela lhe entendeu completamente. Essa pessoa está em um estado de receptividade. Então, ela não vai te responder como ela costumava fazer. Ela vai te responder nesse novo estado e ela vai esclarecer para você a versão dela. O que aconteceu com ela, o que se passa com ela naquele problema. Tá bom? Aí, você vai fazer isso. depois, você vai ver, né? Ela respondeu. Você escreve a resposta dela. Imaginada mesmo, gente. É um trabalho de imaginação. A imaginação tem um poder incrível. E aí, você escreve a resposta dela. Depois que você viu a resposta dela, você consulta a própria consciência se ainda tem algo para dizer àquela pessoa. se você tiver, você escreve um pouco mais. Você vai escrever e vai prosseguir nesse diálogo até você sentir que está mais leve. Que não há nada mais para dizer. E quando você vai perceber se você já tem um pouquinho de disposição para perdoar aquela pessoa. Depois de tudo aquilo que ela revelou nas respostas, se você está um pouco mais disposto a isso. se você sentir que sim é a hora de você se despedir dela. Aí, você vai para o oitavo passinho que você vai dizer tchau para essa pessoa e vai expressar algum bom sentimento que você tenha tido por ela ou a gratidão. E essa pessoa vai. Quando você fizer isso, terminou esse exercício, você pode para fechar com chave de ouro ou ler para si mesmo o diálogo em voz alta ou ler para alguém que você confia. Um terapeuta, um conselheiro, um amigo muito querido, você vai ler. Esse exercício, gente, eu fiz com algumas pessoas já e incrivelmente acontece de as pessoas depois que fazem esse exercício encontrarem aquele que os ofendeu e sentirem diferente e ter aquele momento às vezes de reconciliação. Se a pessoa já se foi, você pelo menos psiquicamente está fechando aquilo que ficou inacabado. Então, é só um exercício, parece pouca coisa, mas ele tem um efeito psíquico muito grande. Fica como dica para vocês, vocês depois podem olhar que são maneiras que a gente tem de tentar perdoar. Porque, obviamente, não é só porque a gente quer perdoar que a gente vai conseguir. Mas, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós e aquele que nos ofendeu estamos no mesmo estágio evolutivo. nós também podemos errar. E nós não somos melhores do que aquela pessoa. Ah, Caroline, eu sou assim. Senão, você não estava nesse mesmo planetinha que ela. Nós temos mais ou menos o mesmo grau de evolução de todo mundo. Então, eu vou ver aqui um pouquinho agora o que vocês estão colocando na live. Complicado, quero resolver uma discussão com um amigo, mas bloqueado. Daniel, Daniel, assim, primeiro, você precisa se perdoar. Ou perdoar a pessoa. É interessante, às vezes a gente quer forçar a pessoa a nos ouvir, ou a pessoa reconhecer o que ela nos magoou, ou se a gente magoou alguém, quer forçar a pessoa a nos perdoar. O primeiro passo que a gente tem que fazer, gente, é reconhecer que a gente merece perdão. então você vai olhar para o que você fez de errado, vai dizer eu mereço perdão. Ou você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer cara, eu não sei o que a pessoa pensou quando fez aquilo comigo, ou até imagino, mas só ela que sabe, eu não sei, mas eu sei que ela merece perdão porque todo mundo merece. Então, eu tenho certeza que ela vai ter as oportunidades de enxergar isso, porque lá dentro dela existe um livro da consciência, todos nós temos, e ela sabe que fez algo errado, então em algum momento, quando ela estiver preparada, ela vai rever isso daí, e eu vou ter paciência, porque assim, eu não estou aqui para dar lição em ninguém, eu estou aqui para aprender com todo mundo, então cada pessoa que aparece nas nossas vidas, é um professor, está nos ensinando algo, tem pessoas que nos ensinam amorosamente, e tem pessoas que nos ensinam dolorosamente, opa, deu uma pausada aqui, mas eu acho que já voltou, espero que sim, dispostos a encarar os outros, como eles realmente são, como as pessoas são, falíveis, não colocar expectativas demais nas pessoas, e nos reconhecer também como seres falíveis, Eurilanda diz, você faz isso como se estivesse meditando, Daniel, exatamente, esse exercício que eu passei, que depois vocês podem até ver a live, reverem esse exercício, ele a gente faz como se estivesse meditando, ele é de um livro, gente, ele está aqui nesse livro, o livro tibetano do viver e do morrer, não é um livro espírita, não é, porque a gente não pode ser na vida tão encaixotado que só leia uma única fonte, é bom que a gente tenha um diálogo com todos os conhecimentos e vá lendo aqueles conhecimentos e traçando paralelos com o que a gente também sabe, né, então aqui esse livro é um livro meio que de preparação para mortos, gente que trabalha com cuidados paliativos deve ler, né, gente que está doente, que tem alguma doença grave, é importante que leia, o livro tibetano viveu e do morrer, e aí ele tem esse exercíciozinho aqui também, mas vocês podem rever, porque lá pelo meio do livro, vocês viram que é um livrinho um tantinho grosso, mas é um livro excelente, que fala muito de meditação, exatamente Eurilanda, é como se vocês estivessem meditando, vocês vão fazer visualizações, Ana Holanda, boa noite, vi aqui, Cristiane Girão, é difícil, ainda mais quando está tão recente, isso Cristiane, primeira coisa gente, paciência com a gente também, você não se força a perdoar, né, se você foi ofendido, se você magoou, ixi, poxa, eu não sou melhor do que ninguém, mas você não é, nós não conseguimos mudar assim, né, então, a primeira, a gente só tem que reconhecer um fato, um fato, de que todo mundo erra, e de que eu estou acessível aos erros, e que as pessoas que erraram, também acertam, então, essa pessoa falhou comigo, mas não significa que essa pessoa não presta, que ela é um todo mal, né, então, eu vou, no máximo, tentar não jogar mal para aquela pessoa, eu vou dizer, já que eu não consigo, eu não vou mentir, porque o perdão mentido é pior, ele faz aquilo que eu falei, joga para a inconsciência, você está reprimindo a sua mágoa, ela não é apresentada aqui, mas ela vai ser apresentada num outro momento lá na frente, tá certo? Então, não adianta você fingir que perdoou, mas você saiba o seguinte, o outro não precisa do seu perdão para ser feliz, não, eu sei que ele não está, não, não é nem porque ele não está nem aí para você, não, o perdão que a gente mais precisa é o nosso próprio perdão, mas não é o nosso próprio perdão porque a gente é negligente, não estou nem aí, os outros que se danem, não é isso, é um próprio perdão nascido da consciência, eu percebo que falhei, eu reconheço que falhei, eu não me sinto um lixo porque falhei, eu me dou uma nova chance, aquela pessoa com quem eu falei não quer nem me ver, eu vou aprender a conviver com isso e dar ao outro o direito de se magoar comigo, porque às vezes a gente não dá o outro direito, ah, eu quero que ele entenda porque eu fiz e fica tentando explicar, você não tem que estar explicando tudo não, o outro tem o direito de se magoar contigo, deixa ele, ele tem que ter o tempo dele e nós temos que ter o nosso tempo, então realmente, você não vai conseguir fazer na mesma hora não, é só quando você já estivesse no estágio mais evoluído, assim, pertinho de Jesus, mas enquanto isso a gente vai tentando, trabalhando, para pelo menos não ficar regando a sementinha do mal, propagando mal, falando mal da pessoa, mastigando aquilo toda vez, não, eu vou tentar olhar os aspectos positivos, essa experiência foi ruim, o que eu ganhei com ela, quais foram os meus aprendizados, né, então a gente vai tentando olhar a vida pelo lado bom, cheguei agora, mas assim que finalizar, volto para rever do início, achei muito interessante, ah Lídia, pode voltar sim, vai ter, excelente dica esse exercício, obrigada, é um exercício que eu gosto muito, acho muito bom mesmo para a gente praticar, o Daniel até já sonhou, meditou, iniciou um assunto no grupo do WhatsApp, e ele responde, não falo com idiotas, idiotas, então Daniel, bom, não pega esse título de idiota, pá, não pega esse título de idiota, e deixa, deixa o outro, gente, a maior libertação é a gente dar aos outros o direito de pensarem o que quiserem da gente, isso é fantástico, vocês já pensaram, como a gente não quer dar às pessoas o direito de elas pensarem, a gente pensa o que quer de todo mundo, mas não quer que as pessoas pensem o que querem da gente, elas pensam o que quiserem da gente, o que elas acharem, elas façam a interpretação, aquelas pessoas mais próximas, elas merecem todo o nosso gasto de energia de tentando nos fazer entender, as pessoas mais distantes, a gente deixa um pouquinho, elas interpretarem como quiserem, se elas quiserem realmente saber, elas vão perguntar, Carol, o que que tu queria dizer quando falou aquilo ali? então a gente vai tentando, mas a gente tem que aprender a respeitar, e respeitar o outro é respeitar inclusive o ressentimento do outro, ou o tempo dele, enfim, ele não enxerga que nos fez mal, paciência, eu não posso abrir a cabeça das pessoas e dizer, olha, você foi aí terrível comigo, enxergue, porque a gente quer que o outro veja para que ele sinta-se culpado, para que ele sofra, a grande verdade é essa, e, né, isso não vai anular o que ele nos fez ou não vai mudar nada, né, então a gente tem que ver o que que eu posso fazer por mim, né, para que eu saia desse sofrimento, então Daniel, para, não vai mais atrás não, deixa, deixa o outro, as coisas têm o tempo certo, faz o exercício mentalmente, e quem sabe isso vai começando a mudar essa energia que tem em torno, mas não torna isso a questão da tua vida, não, é a ciência, eu já disse até numa live passada, Paulo de Tarso, ele, ele foi quem decidiu pela morte de Estevão, né, Estevão foi o primeiro marte do cristianismo, primeiro marte, está lá em Atos dos Apóstolos, foi Estevão, então o pessoal que é espírita já leu o livro Paulo e Estevão, que mostra essa história, então Paulo, que se chamava Saulo, foi um dos que ordenou a morte de Estevão, depois ele se converte ao cristianismo, e ele não fica o resto da vida depressivo ou tentando pedir perdão ao Estevão, ele faz a vida dele, né, ele muda as atitudes dele, e as atitudes vão transformando essa energia que tem em torno, então, nos perdoemos e perdoemos, assim, deixa as pessoas terem os tempos delas, né, a gente tem que dar liberdade ao outro, olhe para essa pessoa, Daniel, a Eurilanda está ajudando aqui muito, Cristiane, Girão, quanto mais recente, mais difícil é, e isso Cristiane, o tempo é o melhor amigo, você está certíssimo, vamos dar tempo ao tempo, agora, é assim, a gente nunca sabe quanto tempo tem, eu tenho isso também como referência, por isso, é importante a gente dar atenção, como assim, cara, você acabou de dizer que não era para, não, não é para você estar lá perreando a outra pessoa, tentando contato com a outra pessoa se ela não quer, mas é importante que você dê uma finalização para isso dentro de você, entendem? Eu não vou não pensar nisso, eu sei que aconteceu algo, eu sei que o tempo vai resolver, mas por enquanto, eu vou carregar isso aqui assim, aí eu trabalho o auto perdão, eu trabalho a consciência de que o outro tem as suas virtudes, eu pelo menos não vou mandar a energia negativa para ele, entendem? Então também não significa porque o tempo é que vai curar que eu não vou olhar para aquilo ali, o tempo vai curar, mas eu vou tratar essa feridinha também, por quê? Porque eu não sei quanto tempo tem, então Jesus tem aquela passagem, reconcilia-te o mais rápido possível com o teu adversário quando for deixar uma oferenda no altar, quando for deixar uma oferenda no altar, reconcilia-te e vai com o teu adversário, Jesus diz algo assim, então porque a gente nunca sabe, você pode realmente sair do mundo de repente, a gente está vendo aqui nessa pandemia, então a pessoa pode inesperadamente ser levada, e aí, aí eu quero estar pelo menos dentro de mim, resolvida em relação a isso, no que me foi dado, no que me foi possível fazer, aí se eu estou em paz, aquilo não vira um tormento, então a gente não, tem que saber lidar com essa questão do tempo, no tempo não é negligenciar, vou orar porque é um amigo muito especial, ora Daniel, exata, já começou por aí, mas se, assim, eu não sei se você foi o ofensor ou foi o ofendido, se você foi o ofensor, se perdoe, sai dessa, Sônia, obrigada Sônia, Nayane, perfeito, a expectativa em nós e no outro é muito ruim, exatamente, né, e o Guigo, perdão, a carinha foi acidental, ah, ele botou alguma carinha aqui, está pedindo perdão, está perdoado, é, Carolina, algum exercício para se perdoar, já passei, ah, porque aquele, aquele era para perdoar o outro, né, para se perdoar, caramba, o exercício é a gente se conhecer, sabe, a gente, primeiro, como eu te disse, primeira, eu disse, olha, a primeira coisa, Carolina, é a gente reconhecer que a gente, é só gente, né, porque quando a gente não se perdoa, a gente está se exigindo mais do que o resto da humanidade, então, você fez algo muito grande, você pisou na bola feio, pois é, até Paulo de Taça, eu disse, pisou, né, então, eu dou a minha pisadinha humana, tento fazer o que é possível, né, tento, poxa, né, que pena, mas eu vou receber oportunidades de mostrar ao mundo que eu tenho um lado bom também, então, eu vou fazer isso, eu vou jogar energia nisso, então, você faz esse trabalho, trabalho, é, às vezes, você escreve, né, você pode ir escrevendo, né, sobre o que você fez, e você visualiza um trabalho que eu acho legal, né, porque eu acho que, às vezes, a pessoa que não se perdoa, a gente tem dentro da gente, isso é uma noção de psicologia junguiana, né, a gente tem dentro da gente vários eus, tá bom, nós somos vários eus, tem um eu que deve ser alguém turrão e exigente, Carolina, que não tá, que não perdoa, tenho eu que é uma criança ainda, louca por amor e por carinho, que não consegue ficar em paz, se fez uma coisa errada, ela fica arrasada, né, porque ela acha que vai deixar de ser amada, que não merece mais amor, e que vai ser rejeitada e jogada na sarjeta, então, tem vários eus dentro da gente, o que é que eu sugiro? Essa aqui, que é a durona, né, ela não vai ser a melhor conselheira dessa criança, a sua parte insegura, eu acho que você tem que chamar a sua parte mãe amorosa, coloque-se no lugar, se você tiver filho, você imagina, né, o seu filho da sua idade tendo feito o que você fez, imagina alguém, uma criança, né, um dia ela vai crescer tendo feito o que você fez, o que que você diria pra ela? Alguém que você ama muito e você visse que a pessoa tá arrasada, aí você vai dizer o quê? É assim mesmo, minha filha, mas é a vida, você tem um lado muito bom também, então a gente tem que fazer isso com a gente, a gente tem que aprender a se dar colo, então, um exercício bom é você puxar o seu lado mãe, que metaforicamente, né, nas tradições está representada por Maria, tanto que Maria naquela peça o alto da compadecida é a piedosa, então você chama a sua Maria interior, a sua mãe de todos, a sua mãe generosa, e coloca a sua parte culpada no colo dela, aí quando vier aquela outra dizendo, ai, ela não merece não, ela é muito má, você vai dizer, não filhinha, não ouve só isso não, ela é muito exigente, ela está errada, ela não está vendo que você só é uma criança aprendendo, aí a dica que eu dou, isso é aprender a se amar, quando você se coloca no olhar do outro, a empatia ajuda demais, sim senhora, as pessoas que eu permiti me sentir magoada, me ensinaram que tais sentimentos não valem a pena, adoecem, então hoje eu opto pela minha saúde, perdão liberta, e não se permitir mágoa, rancor é maravilhoso, Flávia, que bom que você consegue fazer isso, para a maioria das pessoas ainda é muito difícil, assim, é muito difícil a gente realmente não ser atingido, principalmente quando quem nos magoa é alguém que nos importa, nem estou assim, eu acho que a gente tem que se perdoar também o fato da gente se ressentir, então, do mesmo jeito, eu me coloco e digo, ó Carolzinho, eu sei que você está chateada, com o que o fulano fez com você, mas olha, eu estou aqui, eu te amo, tem outras pessoas que te amam, tem coisas boas na sua vida, aí você tira o foco daquilo ali, do que é ruim, aí coloca, vai evidenciando o lado bom da vida, isso vai te fortalecendo para que você um dia consiga olhar o outro generosamente e aí perdoar, mudar essa energia de mágoa que tem aí em torno da gente, atraindo mal para a gente. A Ana Holanda medita muito e quando termina volta outra pessoa com a cabeça mais tranquila, isso Ana, é como se minha sintonia tivesse mudado e vejo a situação por outro prisma e aí muita gente diz, ah, eu não consigo meditar porque eu sou a mente inquieta, eu sei como é isso gente, é o meu caso também, eu sou a pessoa que a mente fervilha, mil pensamentos, mil ideias, às vezes a gente não consegue ficar paradinha, aí gente, olha que mundo maravilhoso hoje que nós vivemos, tem aplicativos, vá a um aplicativo, busque um aplicativo de meditação, aí você faz uma meditação guiada, ele ensina, explica, eu conheço um que é o, acho que é Le Jong, alguma coisa Jong, né, se alguém souber, bota aí o nominho pro pessoal ver, né, é um aplicativo legal, então tem uns aplicativos de meditação hoje em dia, você vai aprendendo, você vai praticando, porque assim, você não vai conseguir meditar, esvaziar a mente, que nem aqueles grandes gurus, porque você sentou uma única vez, não, mas não acontece isso, na verdade, não é que a gente vai esvaziar a mente, é que você não vai se deixar levar pelos pensamentos, e isso é uma prática, então se você quer ficar uma pessoa sarada fisicamente, você vai à academia um dia só, não vai dar efeito, não é verdade? Não dá, você tem que fazer isso com muita frequência, você tem que ter disciplina, e aqui no evangelho fala da necessidade dessa disciplina também, então, pra que você possa, espiritualmente, se fortalecer, você tem que ter disciplina também, você tem que praticar, você tem que se exercitar, então você medita uma vez um minuto e vai ampliando, você faz a prece, você vai tentando esses momentos de recolhimento, todos os dias, pra que você possa obter os resultados, então não é porque um dia eu peguei, me acalmei, pedi, ó Deus, ajuda que tá tudo bem, eu tenho que transformar isso num hábito, né, eu vou aqui exercitando a minha mente nessas práticas, a Malu tá dizendo, penso que uma das grandes motivações que a gente deve ter pra evitar o ressentimento, a mágoa, e se esforçar, e se esforçar pra perdoar, é que muitas vezes a gente fica sofrendo enquanto aquele que nos ofendeu não tá nem aí, mas Malu, não deixa de ser uma coisa meio implicante, se ele tá aí ou se ele não tá aí, a gente não tem que se importar, não é verdade? Ele nos ofendeu, e coitado, né, ele fez realmente alguma coisa ruim, quando a gente ofende alguém não é tão ruim, né, então, a gente tem que, puxa vida, eu vou deixar o outro, né, existe uma lei, e bom, entre ser aquele que ofende e o que é ofendido, pasmem, é melhor ser o ofendido, né, porque pela lei de ação e reação, ai, eu tô esperando que aquele que fez mal colha o resultado que ele fez, não se preocupe, ele colherá e você também o resultado do seu pensamento aí, porque enquanto você tá pensando desse jeito, você tá mobilizando a energia também negativamente, então, tenta sair dessa frequência, não vai esperar coisa nenhuma, vamos pensando apenas, é um exercício bom, Malu, mas a gente pode ainda ir aprofundando mais, não, se ele tá ou não tá, ligando ou não tá ligando, é uma questão que compete a ele, ele é que cuida dele, e eu tenho que cuidar de mim, aí por isso que eu digo, pega essa criança, que é você, coloca no seu colo e dá carinho. Muito bem, gente, vamos chegando aqui ao final da nossa live, convido vocês, nesse momento, a se recolherem, e vão, tá dizendo que perdoar não é esquecer, sim, mas também, assim, não é esquecer, porque a gente não vai ter uma falha de memória, né, mas também não é a gente ficar passando na cara ou lembrando aquele que a gente perdoou o erro que ele fez, aí também não tá ajudando muito, não. E alguém tá sonhando, o Guigo, sonhar frequentemente com a pessoa que te machucou no passado, porém hoje não existe mais contato algum com a pessoa, significa que ainda não a perdoe, provavelmente o sonho tá dizendo que você tem alguma coisa pra resolver ainda, né, Guigo? Faz esse exercício com a pessoa, tenta fazer, né? E aí, gente, infelizmente não dá pra olhar todo mundo que vocês escreveram, eu acho que vocês escrevem coisas bem legais aqui, elas passam batida, desculpa, vamos fazer o nosso passe, né, então a gente tem feito um momento de passe, convido vocês a, nesse momento, se aquietarem um pouco, quem preferir, feche os olhos, se permita sentir essa energia de amor na qual você está mergulhado agora, que é a energia do Evangelho de Jesus, permita-se imaginar o Mestre Jesus no seu lar agora, Jesus com certeza não deixaria de lhe visitar, ele não tinha preconceitos, ele olha a luz que existe dentro de você e ele coloca a mão sobre a sua cabeça e da mão dele você sente sair uma energia amorosa, uma luz maravilhosa que vai envolvendo todo o seu corpo fazendo uma limpeza energética, você sente essa limpeza e a luz que existe dentro de você que ficava escondida dentro das preocupações diárias, dos medos, das raivas, das mágoas, ela nesse momento brilha mais forte e você percebe que é luz também. Você sente Deus dentro de si mesmo. Essa luz se expande por todo o seu lar, envolve todas as pessoas que nele estão agora e vai limpando cada uma também e vai limpando o ambiente da sua casa energeticamente, todos os cômodos, onde você estiver, sinta essa energia benéfica agindo, curando. Respire profundamente essa energia e exale todo o amor que você acabou de receber. E pensando em Deus, você diz, graças te dou, meu Deus, por tudo quanto tenho vivido ou tenho desfrutado. Graças também te dou pelo passado, por tudo quanto fui e sou portanto. Graças te dou por tudo quanto é santo e tantas alegrias tem me dado. Graças também por teres me deixado sofrer a dor, provar da luta o pranto. obrigado meu Deus pelo presente, por tudo quanto ainda terei na frente, livre dos meus pecados fariseus. Graças te dou Senhor, graças te rendo, porque já sei dizer, mesmo sofrendo. Obrigado Senhor, graças a Deus. Wanderlei Pereira obrigada a cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui. Obrigada a Deus pela nossa vida, por cada um de nós existir, pelas pessoas que estão perto da gente, até mesmo pelas pessoas difíceis, porque elas nos mostram o que nós ainda temos por trabalhar, o que nós ainda temos por vencer em nós mesmos, o nosso orgulho que gera a nossa mágoa, que nós possamos desenvolver a humildade. Muito obrigada meus irmãos, estamos juntos nessa luta, eu com vocês também lutando para vencer o meu orgulho, para ser mais humilde, para aproveitar melhor a vida, para perdoar quem me ofende, estamos juntos. Obrigada Rociane, obrigada Cacau, obrigada Lídia, obrigada a todos vocês, Sônia, Assunção, muito obrigada Cláudia, Cailine, Jan Ribeiro, Sara Mota, Mila Borges, Alessandra Macedo, muitíssimo obrigada a cada um de vocês, Mery Serrano, Elô Lima Verde, muitíssimo, Cristiane Girão por sua participação, Gerardo Martins, Jamile, gente, obrigada mesmo, Mirla, Olinda, para vocês, gratidão, um abraço grande, Cailine, obrigada Fabrícia, Mirla, beijo para você também, Ceci, então fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe, amanhã tem mais live do Evangelho, com o Lobo, Fabiano Lobo, esqueci o nome dele agora, Fabiano Lobo amanhã, tá certo, sexta-feira, o nosso querido amigo de Pernambuco, Frederico Menezes, e domingo temos mais ainda com Carlos Baccelli, apareçam, muitíssimo obrigada, e que Jesus nos abençoe, até quarta-feira que vem, gente, tchau, tchau, fiquem com Deus.